E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Estão sensíveis para ouvir meu clamor 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 Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que às vezes parece que a promessa é muito distante da realização, sabe? Às vezes parece que a gente está sonhando muito, querendo muito e nunca acontece Mas saiba que aquele que prometeu é fiel para cumprir Passam seus céus, a terra, tudo pode passar, tudo pode mudar Mas o que ele falou certamente vai se cumprir Então não se desespere Não fique ansioso porque o teu futuro, o teu amanhã certamente está seguro nas mãos do Senhor Ele te diz que ele é um Deus de aliança, um Deus de promessa Que não mente, que não falha, não se arrepende Ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu Receba essa palavra no teu coração Creia nisso porque ele é o Deus de promessa Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de valem-me, não se arrepender A palavra é toda fráAM Deus que não é homem para mentir O meu Deus de valem-me, não se arrepende Deus que não é homem para mentir Palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido Você não conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar teu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma Vai passar Tá doendo A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter Ele está enviando E tem a calma Vai passar E tem a calma 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 Pra que tu cresça Pra que tu cresça Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me vêem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Tua presença 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 é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Só tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu pármbro Tre multimodário Uma das emas É o seu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença é o teu no Amo Senhor, meu Salvador Anelo Telo, bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca Tua face e quer Me ver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo Senhor Amo Senhor Amo Senhor, meu Salvador Anelo Telo, bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca Tua face e quer Me ver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder E ser revestido de glória e poder E ser revestido de glória e poder Amo Senhor 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 E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor Me conheces Quebranta meu coração Transforma-me conforme As na Tua Palavra E enche-me até que em mim Se aches só a Ti E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade De qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Enche-me, Senhor Usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me 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 Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me 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 Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha Que acerta o alvo Eu quero o cheiro usado da vareira Que te agrada, ó Deus Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor Por toda Minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu das ordem Tu das ordem Às estrelas E ao ar os seus limites Eu me sinto tão seguro Eu me sinto tão seguro Fechei diante da sua voz Não há doença Não há doença Na voz daquele que tudo criou Na voz daquele que tudo criou Ó Senhor Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei E nunca me cansarei Eu me cansarei E nunca me cansarei Os perigos Mas Tua voz Mas Tua voz Me acalmou Tu das ordem Às estrelas E ao ar os seus limites E ao ar os seus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo altíssimo Não há ferrolho Nem portas Que se fechem diante da Sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra É pura Escudo Para os que nele creem Se acalma Se acalma Se acalma Se acalma Se acalma Não há de escutar Para os seus limites Amém. 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 Vezes que errei sem perceber Mas não há faz de Sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador, não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se Tu saíres Consolador Mora em mim Sinto um vazio quando estou Longe de Ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não há faz de Tua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Foi X, minha força pra seguir Quando meu coração calou Foi X, intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Perdoa o meu coração Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Me faz de Tua presença Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não há faz de Tua presença Mas não há faz de Tua presença Deus está escrevendo Deus está escrevendo a sua história Escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivo Pra você dar glória Glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria Que te espera Perseverá E não vai parar A ordem do Senhor É pra continuar Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivo Pra você dar glória Glória Preocupa não Preocupa não Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria Dará lugar à alegria Que te espera Perseverá E não vai parar A ordem do Senhor É pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivo Pra você dar glória Glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria Que te espera Perseverá E não vai parar A ordem do Senhor É pra continuar Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar Vai sobrar motivo pra você Senhor é pra continuar Senhor é pra continuar O povo muito humilde O povo muito humilde Que aqui tanto sofreu Aquele povo era o povo de Deus Deus Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nem o irmão Alguém Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo Aquele povo foi embora Onde está que não se vê nem o irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Onde está que não se vê nem o irmão Aquele povo foi embora Aquele povo foi embora Aquele povo foi embora Onde está que não se vê nem o irmão Que a gente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nem o irmão Onde está que não se vê nem o irmão Onde está que não se vê nem o irmão Aquele povo foi embora pra Sião Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra Sião Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra Sião Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fique em paz Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que o desespero então? Acalma o teu coração Respira e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então? Acalma o teu coração Respira e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta, fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Não se assusta Vão embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga o clamor Restitui, eu quero de volta o que é meu Sará-me e põe teu azeite em minha dor Restitui e leva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Restitui Oh Senhor, restitui agora Restitui, Senhor Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga o clamor Restitui, eu quero de volta o que é meu Sará-me e põe teu azeite em minha dor Restitui, eleva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Restitui, eu quero de volta o que é meu Sará-me e põe teu azeite em minha dor Restitui, eleva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha luz Lava-me e refrigera minha luz Lava-me e refrigera minha alma Restitui, eu quero de volta o que é meu Sará-me e põe teu azeite em minha dor Restitui, eleva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha luz Restitui, eleva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Quem sabe você tá aí agora desesperado Perdeu alguém Perdeu alguém Vivendo o luto Vivendo a perda Vivendo a depressão Mas Deus é aquele que restitui tudo aquilo que você perdeu Quem sabe você tá aí sem entender muita coisa Sem conseguir entender qual o propósito de tudo isso Mas saiba que Deus é aquele que restitui todos os seus sonhos e projetos Então, não se desespere O nosso Deus é o Deus que restitui tudo aquilo que foi perdido Então, eu quero que você cante comigo agora essa canção Aí na tua casa, dizendo, restitui Eu quero de volta aquilo que é meu Porque Deus é o único capaz de restituir de volta tudo aquilo que você perdeu Canta comigo assim, diga, restitui Restitui Eu quero de volta o que é meu Restitui Sara-me E põe teu azeite em a dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado Mas estou cansado de chorar Espírito Santo vem me renovar Só tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimar Não desanime Não desanimar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Na minha presença Espírito Santo Espírito Santo vem me renovar Só tua presença Só tua presença pra me alegrar Não desanimar Não desanimar Não desanimar Não desanimar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia Você devia Você devia Você devia agradecer Você devia Você devia Você devia se alegrar E agradecer Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Oh, 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 oh Não desanime Não desanime Eu vou te dar a pena Mas eu vou te dar a pena Eu vou te dar a pena Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.